E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Walt Whitman, escritor de Huntington, no estádio Nova York. Passei no dia 31 de maio de 1819. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo na pré-adolescência. Editou um semanário em Long Island para morar em Manhattan. Em 1841, tinha, portanto, 22 anos de idade. Foi jornalista no Broadway Journal. Assinava críticas de ópera, teatro, fazia crônicas. Publicou um livro chamado Franklin Evans. Depois voltou para o bairro de Brooklyn, saiu de Manhattan, voltou para o Brooklyn. Continuou escrevendo para um outro jornal, o Long Island Star. Depois trabalhou como editor de um outro jornal chamado Daily Eagle. Em 1871, ano da publicação da 15ª Emenda à Constituição, Walt Whitman reclamou na Exposição Internacional de Nova York alguns poemas inéditos. que foram publicados na 5ª edição daquele primeiro livro. Aí já contava com 273 poemas. Grande Walt Whitman, que sofreu uma paralisia que afetou o lado esquerdo do corpo em 1873, depois perdeu sua mãe e publicou depois a 6ª edição do livro. Aí em dois volumes, depois a 7ª edição, que trazia também relatos da Guerra Civil. E 6 anos depois, em 1888, sofreu um novo ataque de paralisia. Por fim, após várias edições, saiu a 9ª edição em 1892, sempre acrescentando novas poesias. Walt Whitman é considerado um clássico da literatura americana, autor de uma obra grandiosa na poesia. Para as gerações um pouco mais recentes, a obra do Walt Whitman foi bastante divulgada, ou até conhecida, por causa do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o personagem do professor Keating incentivava a leitura das poesias de Walt Whitman e chegou a recitar algumas poesias do escritor Walt Whitman. Você vai ver agora uma música cantada por Billy Bragg. É uma música de Wood Goofy, chamada Walt Whitman's Knees, traduzindo A Sobrinha de Walt Whitman. A Sobrinha de Walt Whitman 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma música cantada por Billy Bragg, um músico inglês de rock alternativo, que mistura elementos da folk music, punk e músicas de protesto. A música do dia volta amanhã. Digital, a sua rádio.